Janeiro começou com tudo, né? Se a gente parar pra pensar, a gente até fica nervoso, porque já tá pra metade, passamos da metade. E se você continua naquele pique de final de ano, ou seja, ó, comendo um monte, exagerando, para, porque a gente vai aprender agora a se livrar desse acúmulo de substâncias nocivas pro nosso corpo, como as gorduras saturadas, o sódio, o açúcar, e tudo que não faz bem, né? Tudo que foi feito em excesso. Então a gente vai aprender a desintoxicar o nosso organismo, porque essas substâncias de forma exagerada, elas podem ocasionar até doenças a curto e longo prazo, tá? E o cuidado merece ser intenso, porque o nosso corpo é coisa séria. Então pra nos ensinar a desintoxicar através da dieta curativa, eu chamo o terapeuta e chefe detox, Elias Pereira. Seja muito bem-vindo. Oi, Cláudia. Muito bom te receber. Ainda feliz ano novo, né? A tempo de desejar feliz ano novo pra você também. Vamos sentar? Vamos. E a gente já conversa sobre essa possibilidade de desintoxicação, né? É. A gente come mesmo muito no final do ano. Ah, sim. Essa época é a época que a gente come muito mais, né? Porque tem festas, né? Confraternizações, além do Natal e Ano Novo, né? E tem as férias também. Tem férias também. E aí entra em janeiro, às vezes emenda com as férias das crianças. Não, eu não sei. Eu percebo que quando eu saio da linha, é difícil voltar pra linha. Parece que o meu corpo fica acostumado com aquela tranqueirada toda e eu quero é mais. Porque vira hábito, né? Então assim, tudo que a gente faz acima de 21 dias, acaba virando hábito. Por isso que uma dieta, né? Quando a gente faz uma desintoxicação, a gente sempre fala pras pessoas praticarem por mais de 21 dias. Seja também uma atividade física, né? Quando você vai fazer uma caminhada. Depois de 21 dias, fica automático. Então o cérebro registra isso como uma rotina. E aí ele pede pra você fazer. Começando hoje, conta 21 dias e mantém firme e focado. Que aí você sai dessa encrenca que você se meteu. É. E passado isso, aí é mais tranquilo. Sempre o primeiro mês é mais difícil mesmo, né? Porque é sempre mais fácil a gente ir pro ruim, né? Do que pro bom, né? Nessa questão da alimentação. Porque tem uma oferta muito grande no final de ano. E sempre é essa época que as pessoas mais engordam, né? É a época que mais tem ataques cardíacos também. E devido a comilança mesmo, né? Diabetes, né? Tem um índice muito alto no mês de janeiro. Porque as pessoas continuam comendo alimentos ruins. Então olha que legal. Hoje a gente vai aprender a dar uma freada, um breque, assim. Parou? Aí o que a gente faz pra desintoxicar? Porque eu acho que é legal a gente aprender a dar aquela limpada, né? Tem assim, a primeira dica é de manhã já começar com muitos líquidos. Porque nesse horário, né? Segundo a medicina chinesa, nesse horário do período da manhã, que seja das quatro da manhã até o meio-dia, é o horário da eliminação. Então é o horário de eliminar toxinas. É o horário mais fácil. Então nesse horário tem que ter muitos líquidos. Então eu vou consumir, eu consumo de um litro e meio a três litros só de manhã. Entre suco verde, água com limão, um leite vegetal. Então são muitos líquidos pra acelerar, né? Tem que ter um veículo pra levar a toxina pra fora. Ou seja, gordura também. As pessoas conseguem fazer uma dieta mais líquida e defecar muito mesmo. Às vezes ela fala, só tô tomando líquido e tô indo muito no banheiro. Por quê? Porque a gordura, a toxina, ela é, às vezes, em volta dela, quase sempre, tem gordura. Então a gordura fica ali e a toxina tá encapsulada. E geralmente, nessa eliminação, né? Quando você perde toxina, sai gordura junto. Então até o meio-dia das quatro da manhã, até o meio-dia, líquido. Muitos líquidos. Não vale refrigerante. Não, não. Não vale industrializados. Não vale suco de caixinha. Isso. Seriam os líquidos vindos direto da fonte, né? Direto da mãe natureza. Então, água com limão. O melhor, pra começar o dia, é água morna com limão e uma pitadinha de sal rosa. Por quê? O sal rosa, ele tem alguns minerais, né? Então você não vai estar tomando uma água que vai lavar o teu corpo já logo de manhã e retirar minerais. E quando a gente coloca o limão, é porque ele é um alcalinizante do corpo. E ele estimula também a desintoxicação. E logo de manhã é o melhor horário. E aí, o porquê que é morno, né? Essa água tem que ser morna, porque é a temperatura que tá o nosso corpo. Pra não dar aquele susto, né? E na medicina chinesa, a gente fala que o morno, né? O quentinho, ele estimula o yang do intestino. Que seria o quê? Eliminar, evacuar. E aí, por isso que a gente usa isso na primeira refeição. Poxa, essa primeira refeição, então a coisa mais simples que tem, né, gente? Água morna com limão, todo mundo tem acesso. É barato, é fácil fazer. Só não vai fazer quem não quiser. Quem quiser se judiar. Mas você não quer, você quer se cuidar, né? Então, todo dia, água morna com limão. Próximo líquido que você pode dar de dica. Só uma observação, não esquente a água no micro-ondas. Ah, eu ia te perguntar isso. Não? Não aqueça no micro-ondas, não. Por quê? Porque o micro-ondas, né, já tem comprovações. Aí eu escrevi até um artigo, em parceria com uma médica e uma cientista química, falando dos malefícios do micro-ondas. principalmente na água, ele muda a estrutura molecular da água e essa água fica tóxica. Então, o doutor Masaru Emoto já falou muito sobre isso, né, um cientista japonês, né, ele esteve no Brasil há uns dois anos atrás e ele fala muito sobre isso, porque muda mesmo a estrutura. E aí você vai estar intoxicando. Então, o ideal é no fogão. No fogão. No fogão ou uma chaleira elétrica, né? Hoje em dia tem bastante opção de chaleiras elétricas. Então, seria a opção mais prática, né? Bom, próxima sugestão de líquido aí, pra de manhã. Aí seria um suco verde, né? Aí tem várias receitas, né? Mas a receita do Eli, a gente não é igual a receita que a gente conhece, não. Lá em casa eu coloco, assim, duas folhinhas de couve, meio kiwi, gengibre. É, eu gosto de usar melancia. Mas olha dele, olha dele como é que é. Então, eu uso melancia, né? Na melancia ela vai ter muitos sais minerais, né? E sem contar que quem faz atividade física, a melancia é ótima porque ela ajuda a pessoa não ter uma produção alta de lactato. Então, o que acontece? No outro dia, sabe quando você volta, no mês de janeiro acontece isso, né? As pessoas voltam a fazer atividades físicas e começa a ter aquela dor na coxa. Então, a melancia, ela ajuda a você não ter essa dor. Então, você pode fazer um dia antes, comer muita melancia, suco verde com melancia e aí no outro dia você vai pra academia, você volta a fazer atividade e não tem essas dores. Olha que legal, vai voltar fortão, né? Eu indico pros atletas, né? Eu tenho uma triatleta que eu acompanho também num curso online, ela mora nos Estados Unidos, ela é uma brasileira, mas ela foi classificada agora pro Mundial na Austrália e fazendo dieta crua. Então, ela falou que o rendimento dela aumentou muito. Que máximo isso! E aí, ela faz esse tipo de alimentação e também toma o suco verde com melancia. Então, mas aí você falou, suco verde com melancia do Elias, que eu digo que é diferente, é porque assim, ele usa melancia, ele não usa água e ele coloca um mundo de folha, não é? É muita folha. É uma quantidade que você não consegue comer. Então, se você... Cada um é particular, né? Mas se você pega um maço lá, de folhas, e você olha e fala, é, eu não consigo comer essas folhas. Nenhuma refeição. Aí tá certo o teu suco. Agora, duas folhas de couve, come fácil, né? Tá vendo isso? Tá tudo errado. É. Aí, essa é a dica. Você olhar pra quantidade de folhas, se você consegue comer aquilo, então tá errado o suco. Tá. E aí coloca as folhas e suco verde sempre é coado. Olha isso. Sempre coa. Outros sucos, não. E por que que eu uso a melancia? Porque ela tem uma carga glicêmica baixa. É 6% a carga glicêmica dela. Então, não vai dar pico de insulina, né? Diabético pode usar, não tem problema. Então, bate a melancia com um monte de folha. Isso. Coa, é aquele líquido que você vai tomar. É, e com casca e semente. Tá joia. Bate com tudo. Falamos do café da manhã, daqui a pouco a gente vai voltar pra entender o que a gente faz durante o dia. Até meio-dia tá tudo resolvido, né? Mas eu volto aqui já em dois minutinhos, me dá esse tempinho, tá? Porque eu quero que você participe com a sua pergunta, com a sua colocação no 011 9 50 45 18 40. Esse é o nosso WhatsApp, é o nosso canal, é o nosso contato direto. Tá? Tô esperando, hein? E olha, você viu, né? É que alimentação é tudo, é remédio, é saúde. Vamos voltar aqui com Elias Pereira. Ô, meu telefone apareceu porque já tem muitas perguntas no nosso WhatsApp. Mas eu queria só que a gente voltasse, então, só pro pessoal entender o que é que come pra fazer a sua desintoxicação. Até o meio-dia líquidos, priorizando água com limão morna, que não é no micro-ondas. O suco verde, água de coco pode? Pode, água de coco pode fazer um leite vegetal, né? Um leite de amêndoas, leite de girassol, leite de gergelim. Mas vai até o meio-dia no líquido? No líquido. Aí na hora do almoço? Muitos. E na hora do almoço aí pode abusar de saladas, né? Vegetais. O que eu faço? Eu consumo mais alimentos crus, né? Então, se você quer fazer uma desintoxicação, você tem que priorizar que a tua refeição, a maior parte, seja crua. E aí você vai estimular mais a desintoxicação. E não pode ter industrializados. Então, lasanha de caixinha. Nem pensar, né, gente? O molho tomate pronto, não. Porque isso já foi, né? Já foi no final do ano, já teve os abusos. Então, agora prioriza a tua refeição pelo menos 60% crua. E um 40% de alimentos saudáveis, né? Um cozido saudável. Então, seja uma batata doce, um inhame, um vegetal mesmo, mesmo que for cozido. Então, seria essa a dica. E no meio da tarde pode tomar mais líquidos. Esse período agora, para desintoxicar, é bom que consuma bastante, não só de manhã. Outro horário do dia também. Bastante líquido, né? Bastante líquido. Tá. E se fizer isso direitinho, por quantos dias? O ideal seria 21 dias. 21 dias fazendo desintoxicação? Isso. Aí a gente tá limpinho para começar o ano. Aí começa. Tem alguns ingredientes que você estimula mais. O que, por exemplo? Que nem o coentro, a salsinha. Ela vai estimular mais ainda a retirada de toxinas. O gengibre, a cúrcuma também. Então, tudo isso vai estimular. Então, por isso que é bom usar esses alimentos. Isso não vai fazer mal para o estômago? Não, porque a quantidade é pequena. O pH é diferente. Você tá comendo alimentos ruins. Então, no começo, pode dar gases, pode dar enjoo. Tudo isso é o quê? É uma mudança da tua digestão, do teu metabolismo. Então, tem que persistir. Isso pode acontecer em uma semana. Nessa desintoxicação, a gente pode usar o sal? Pode. Eu uso o sal rosa, né? O sal rosa do Himalaia. Mas tem outros sais bons também, que dá para usar, né? Tem o sal de Gerrande, tem sal grego, tem outros tipos de sal. Você falou para a gente não usar nada industrializado, mas eu posso usar azeite, vinagre? Pode. Tem alguns azeites que são melhores, né? De qualidade melhor. Então, é bom olhar, ler rótulo. Porque, às vezes, quando ele é envasado no Brasil, às vezes eles misturam. Então, infelizmente, tem isso. Teve muitas empresas que foram processadas por isso, né? E aí, modificaram. Mas tem alguns produtos industrializados que são bons. Não tem produto, não são todos, né? Mas um vinagre de maçã orgânico, aí é bom também. Até ele ajuda na questão do ácido úrico. E aí, é importante usar também. Perfeito. Fruta, pode? Claro, com certeza. A gente mora num país tropical, né? A gente tem que comer muita fruta. Tanta joia. Vamos agora às perguntas. Já chegaram várias no nosso WhatsApp, 011 9 50 45 18 40. Você pode participar também, tá? E hoje, o Elias vai ensinar a gente a fazer o Gaspatio Detox. É uma sopa fria pra desintoxicar, que você vai aprender e vai colocar em prática também. A primeira, então, é da Sida. Ela é de Carbonita, Minas Gerais. Ela quer saber o seguinte. Se não tiver o sal rosa, eu posso usar um pouquinho de bicarbonato na água com limão? Pode, mas isso não pode ser frequente. É bom que, ah, eu não tenho um dia, eu não tenho o sal rosa. Aí pode usar, né? Porque ele é um alcalinizante também. Mas ele não faz o papel do sal rosa, que é a questão dos minerais. Ela pode usar. Mas muito bicarbonato também faz mal. Porque o nosso estômago, ele não pode ser alcalino. Ele tem que ter uma acidez. E o bicarbonato, ele vai acabar atacando o estômago. Tá. Então é bom tomar cuidado. A próxima pergunta, olha. Boa tarde, amo o programa Vida Melhor. Tô de férias e não perco um dia o programa. Minha dúvida é, café com leite pode nessa dieta detox? Eu não consigo começar o dia sem café. É, eu não... O café até que tudo bem, né? Se ela compra um café de origem orgânica, um café bom, de qualidade. Mas o leite é o problema, né? Ah, mas ela pode fazer um café com um pouquinho de leite de coco? Pode, pode. Um café com um pouquinho de leite de amêndoas. Sabe como é que faz o leite? Ele já ensinou aqui. Você vai pegar as amêndoas ou as castanhas, vai deixar de molho na água. Isso. Não é isso? Depois vai bater no liquidificador. Deixa à noite, né? Antes de dormir, coloca lá de molho na água, um punhadinho. No outro dia, lava ela numa peneira, coloca no liquidificador e bate com água. Ah lá. Aí a quantidade é você que vê. Porque se você quer um leite mais grossinho, coloca uma quantidade menor de água. Quer um leite desnatado, né? Mais ralo, aí você coloca mais água. Legal. E aí dá pra tomar, fica tranquilo. E o bacana é que depois que você fizer essa mistura, bateu isso no liquidificador, você vai passar numa peneira, aquela farinha que sobra, você pode aproveitar pra fazer bolo. Um monte de receita legal. É, vira uma ricotinha também, né? É, também. A Marisa é de Curitiba, ela fala, acompanha o doutor Elias desde que conheci aí no seu programa. Gostaria de saber se o hábito de tomar em jejum água morna com vinagre de maçã precisa parar por algum tempo ou posso tomar direto? Muito obrigada pelo carinho, viu? Marisa, ela tá falando. Cláudia, você é muito especial pra mim. Obrigada. Depende da quantidade, né? Não seria o ideal ela tomar nesse horário. Pode tomar no meio da manhã, mas até uma colher de chá de vinagre de maçã é uma quantidade boa pra usar por dia, né? Pra poder melhorar essa questão do ácido úrico. Tá joia. A próxima pergunta é da Mara, do Rio de Janeiro. Ela fala, minha nutricionista indicou que eu tomasse água gelada com limão em jejum. O que é certo? Água morna ou água gelada? É, tem várias linhas, né, na questão da nutrição, né? Eu, como sou formada em medicina chinesa, eu aprendi que a água quente, né, ou morna, de manhã é melhor. Porque você não dá aquele susto no teu metabolismo, no teu corpo, né? E além de estimular o intestino. Então, tem muita gente que usa água gelada porque fala que você vai queimar calorias pra poder aquecer aquilo e aí estimula o emagrecimento. Só que também você pode dar uma travada no intestino, né? Então, o jeito mais fácil de perder peso é defecando. É você indo no banheiro, você vai fazer cocô e vai perder peso. Tá. Bom, próxima pergunta. Eu me chamo Sônia, moro em Cambé, no Pará. Gostaria de saber se o chá de 30 abas emagrece. Eu não conheço esse chá, o que é isso? Olha, tem, é uma planta, né? Mas tem vários tipos de chá que ajudam o emagrecimento, né? Porque eles aceleram o metabolismo, né? Estimulam a desintoxicação. Mas nenhum tipo de chá é milagroso, né? Nenhum, né? Porque se você tomar um chá, vamos supor, vai te dar uma dor de barriga e tal, você vai no banheiro, vai bastante, vai várias vezes ao banheiro, etc. Só que se você comer, 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 tá saindo por um lado, mas tá entrando pelo outro, não vai emagrecer. É, e sem contar que tem alguns chás que estimulam muito o intestino, e aí depois o intestino fica preguiçoso. A pessoa só vai conseguir ir no banheiro tomando esse chá. A gente acha que é porque chá não faz mal, mas pode ter também efeito colateral, então. Sim, e nenhum chá pode ser tomado mais que 14 dias seguidos. Nenhum tipo, nem chá de camomila, de erva cidreira. Por quê? Ele pode dar um efeito contrário, porque você tem demais do princípio ativo da planta. Então, o chá de erva cidreira, se a pessoa toma mais que 15 dias, 14 dias, ela começa a ter arritmia. Olha! Então, sempre é bom intercalar. Tem alguns chás, na dúvida, não tome mais que 14 dias. Eu sempre falo para as pessoas, quer tomar chá? Então, toma um chá um dia, outro dia você toma outro tipo e vai intercalando. Legal. A gente daqui a pouquinho continua, sei que você vai fazer a sopa fria, tem mais perguntas, a gente vai cozinhando e conversando, tá bom? Então, eu volto aqui já, já. Obrigada, Elias.